Flexão de braços fechado. Estou demonstrando a execução correta e agora eu vou explicar. Esse exercício, ele trabalha principalmente o peito, mas também trabalha muito o tríceps e o ombro. Distribui bem entre esses três músculos. Vai ter também o trabalho de abdômen, lombar, glúteo, para estabilizar o movimento. Aqui eu estou usando um par de halteres para conseguir fazer dessa forma, com o meu punho mais alinhado. O que seria assim, mas sem machucar aqui os meus dedos. Então eu consigo segurar de forma mais neutra. Mas se você não tiver um pegador desse, você pode apoiar tranquilamente a mão no chão, se você não sentir nenhum desconforto no seu punho. E se você for usar um pegador que fique bem confortável e mantenha o punho alinhado. Evite usar um halter, principalmente se ele for redondo, porque ele rola muito facilmente. E se você não tiver coordenação motora para estabilizar o seu punho, isso pode não dar certo. Você vai manter uma posição de prancha, então, cabeça, quadril e tornozelo, uma reta só. Tudo alinhado, contraindo bem o seu abdômen. Nada de ficar com o bumbum aqui super empinado. Isso aqui não está forçando a sua lombar e vai tirar a tensão do movimento. O bumbum também não pode estar caído. Então você precisa, bumbum na altura do quadril e tornozelo, formando uma linha reta. E aí encaixa um pouquinho para dentro, certo? Você, quando começar o movimento, não vai mais esticar tudo. Porque esticar tudo você tira a tensão e você também pode sobrecarregar o seu cotovelo. É mais seguro e mais eficiente você deixar sempre levemente flexionado até aqui no início. A mão, se você tiver apoiado no chão, ela geralmente vai ficar dessa forma, tá? Mas se você quiser abrir um pouquinho, também não tem problema. A grande sacada aqui, para caracterizar esse movimento, é que o cotovelo passe bem rente ao corpo e que o cotovelo fique sempre em cima do punho durante toda a execução. Então você vai descer a mão aqui próximo da linha do início do seu abdômen, certo? E quando você olhar de lado, o seu cotovelo vai estar em cima do punho. Nem muito para cá, nem muito para cá, certo? Então, execução correta, contrai o abdômen, desce, ombros para trás, tá? Não faz isso aqui, é um erro muito comum. Ombros para trás. Sopro o ar na subida. Fechou?